Olá, na aula de hoje a gente vai continuar fazendo exercícios sobre probabilidade, como na aula anterior. Aqui, a gente vai considerar o seguinte exercício. Então, suponha que uma urna contenha cinco bolas vermelhas e quatro bolas pretas. E suponha que nós vamos retirar duas bolas dessa urna sem reposição. Então, minha pergunta é qual é a probabilidade de que ambas sejam vermelhas. Então, a solução para esse exercício, eu vou contar novamente o número de resultados possíveis e depois pegar o número de resultados favoráveis ao evento sair duas bolas vermelhas e dividir os dois. Para fazer isso, eu estou supondo que cada retirada de bola é igualmente provável. Ou seja, que as bolas que estão lá, elas são todas elas iguais, a não ser pela cor. Então, eu não tenho nenhuma probabilidade maior de retirar uma bola da urna do que uma outra bola. A única diferença entre elas é realmente só a coloração. Então, vamos começar calculando a quantidade total de maneiras de retirar a primeira bola. Bom, eu tenho nove bolas no total. Então, há nove maneiras de retirar a primeira bola. Agora, retirada a primeira bola, vão restar oito maneiras de retirar a segunda bola, já que restam lá dentro da urna oito bolas. Então, pelo princípio multiplicativo, eu tenho um total de setenta e duas maneiras. Ou seja, esse aqui é um total de resultados para o experimento retirar duas bolas. Agora, desses, eu preciso de ver quais são favoráveis. Ou seja, eu só quero contar agora quais são os resultados nos quais na primeira extração eu tiro uma bola vermelha e na segunda extração, dado que eu tirei uma bola vermelha na primeira, eu ainda tiro uma bola vermelha. Então, repara que, para calcular a quantidade de resultados favoráveis, na primeira extração eu tenho cinco maneiras de retirar a primeira bola e essa primeira bola ser vermelha. Bom, agora, fixado que eu retirei uma bola vermelha, vão restar apenas quatro bolas vermelhas dentro da minha urna. Então, eu vou ter quatro maneiras de retirar a segunda bola vermelha. Logo, o total de maneiras de retirarem-se duas bolas vermelhas é igual a vinte. Então, esse aqui é a minha quantidade de resultados favoráveis. Logo, nós temos uma probabilidade de cinco vezes quatro dividido por nove vezes oito que é igual a vinte sobre setenta e dois. que se você quiser você pode simplificar aqui se você tem cinco dezoito avos de probabilidade de retirar as duas bolas vermelhas. Aqui eu queria fazer uma pequena observação. Se você tomar como espaço amostral, ou seja, como conjunto dos possíveis resultados, os pares de cores das extrações possíveis, você encontraria o seguinte conjunto de resultados possíveis. aqui as duas são vermelhas, aqui a primeira vermelha e a segunda preta, aqui a primeira preta e a segunda vermelha, e aqui as duas pretas. Então, você tem quatro resultados possíveis, e desses quatro, somente um é favorável. Aqui, novamente, você não pode calcular a probabilidade desse resultado como o quociente entre o número de favoráveis e o número total, porque nesse caso você encontraria um quarto que é diferente de cinco oitavos. Um quarto é cinco vinteavos, é diferente de cinco dezoitoavos, desculpa. Então, essa solução só pegando a quantidade de resultados favoráveis aqui e dividindo pela quantidade de resultados totais nesse caso está errada. E por que está errada? Porque justamente aqui, nesse conjunto, os pontos, os elementos dele não são igualmente prováveis. E para você poder pensar nisso, por exemplo, você pode calcular a probabilidade de sair dois, de ter duas bolas pretas retiradas. Então, se a gente fizer como a gente fez o exercício anterior, a gente vai ter que a gente encontraria quatro possibilidades para a primeira extração, vezes três possibilidades para a segunda extração, num total de nove para a primeira e oito para a segunda. e esse resultado aqui é três dezoitoavos, que é menor do que esse resultado aqui. Então, já esse ponto e esse não são igualmente prováveis, logo, você não pode calcular a probabilidade de um ponto daqui como sendo igual a um quarto. Então, isso foi só uma observação simples. Agora eu gostaria de passar para um exemplo que é também muito simples, mas serve para identificar um tipo de pensamento que várias vezes está incorreto. e esse exemplo é o exemplo da Mega Sena. Esse é um jogo muito popular no país e nesse jogo você escolhe seis números em um total de 60. você marca na sua cartela e depois vão ser sorteados também seis números em um total de 60 por algum agente e se esses números coincidirem com o que você marcou na sua cartela, você é o ganhador e você vai ganhar um grande prêmio. Eu gostaria de saber qual é a possibilidade de que uma pessoa ganhe nesse jogo. Então, aqui, basta a gente contar o número de resultados possíveis. Como você escolheu um dos resultados possíveis, a sua probabilidade de ganhar é exatamente um sobre o total de resultados possíveis. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso escolher seis números em um total de 60? Ora, isso é 60 escolhe 6. Logo, a resposta para o problema é 1 sobre 60 escolhe 6. Agora, esse número 60 escolhe 6 é igual a 60 fatorial sobre 54 fatorial vezes por 6 fatorial. Eu não quero calcular esse número aqui, mas você pode usar a sua calculadora. Tem que ser uma calculadora científica aqui, no caso, para... Na verdade, não precisa. Você pode calcular esse número fazendo as simplificações aqui e obter que esse número é algo por volta dos 50 milhões. Quer dizer que você tem aproximadamente uma chance em 50 milhões de ganhar nesse jogo. E por que eu estou falando desse jogo? Porque eu queria fazer um comentário aqui, que é o seguinte... Suponha que dois amigos... Eu joguei na Mega Sena... E... O primeiro Marca na sua cartela Os números 21, 22, 23, 24 e 25 Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5... Opa, isso precisa de mais um... 26 E suponha que o segundo Marca outros números, por exemplo, o 12, o 15, o 27, o 35, o 42 e o 53 Suponha que o segundo afirma Que a probabilidade De que ele ganhe É maior Do que De que o primeiro ganhe Pois é muito raro Que os números Saio em sequência Bom A gente calculou no exercício, no exemplo anterior Que a probabilidade de ganhar É sempre 1 sobre esse número aqui Ou seja, na ordem de 1 sobre 50 milhões Isso independe dos números que você marcar na sua cartela Então, na verdade Esse segundo jogador aqui Ele está errado A probabilidade de você ganhar Marcando Os números 21, 22, 23, 24, 25, 26 É exatamente a mesma De ganhar Marcando qualquer Outro conjunto de 6 números E... Esse argumento Que ele fala aqui Não é válido É muito raro que você Obtenha Essa sequência aqui Assim como é Muito raro que você Obtenha Esse conjunto de 6 números Qualquer escolha fixada É igualmente raro Então Esse argumento aqui Não serve Para falar que um jogo É melhor ou pior Do que o outro Tá Eu gostaria de Encerrar Essa aula com Mais um probleminha Interessante E... Esse problema É um problema Que ficou famoso Por justamente Causar Um certo espanto Em pessoas Que Escutam Pela primeira vez E... Ele é o problema Dos bodes Então Talvez Alguns de vocês Já conheçam Mas É interessante Pensar Nesse problema É... Você tem Em um programa De televisão Um candidato Tem a sua frente Três portas Ok E... Atrás De... Duas delas Há Um bode Enquanto Aqui Atrás Da terceira Há um grande Prêmio Vamos supor Que o candidato Escolhe Uma das portas E... Ele vai Ser agraciado Com esse prêmio Aqui Caso Atrás Dessa porta Que ele escolheu Esteja o prêmio Ó E... Caso esteja um bode Ele perdeu o prêmio Volta pra casa Triste Mas Depois que ele escolheu Uma das portas O apresentador Do programa De televisão Vai fazer o seguinte Então Depois que o candidato Tem escolhido Essa porta O apresentador Abre uma Das portas Que não foi Escolhida Aqui Que Contém Um bode Atrás dela Tá? Então Isso é sempre possível Fazer Porque Tem duas portas Com bode Caso O O Jogador O candidato Tenha Escolhido Uma das portas Que tem um bode O apresentador Vai abrir a outra E caso ele tenha escolhido Aqui está o prêmio O apresentador Abre qualquer uma Das duas Então É sempre possível Que o apresentador Abre alguma porta Que tem um bode Atrás E... Depois de feito isso Esse apresentador Pergunta ao candidato Se ele Deseja Trocar De porta Ou seja Se ele deseja Modificar Modificar A sua escolha Minha pergunta É a seguinte O candidato Deve Modificar a sua escolha Sim ou não Então O que está acontecendo É o seguinte Esse Esse candidato Ele Escolheu Uma porta E Bom Ele já sabe Que atrás De uma das outras Duas portas Tem um bode O apresentador Vai Abrir a porta Que tem o bode E agora Pergunta para ele Você quer Trocar de porta E A princípio Ele podia ser indiferente Falar Não, não vou trocar de porta Vou continuar com essa aqui Por quê? Eu já sabia Que existia um bode Atrás de uma das portas E você me mostrou Esse bode aí Não tem problema O premium pode estar aqui Ou na porta Na outra Mas eu já escolhi essa aqui Eu vou ficar com essa Mas O que acontece É que Se ele sempre trocar de porta Na verdade A probabilidade dele ganhar Fica maior Depois Que o apresentador Revela para ele Qual das portas Ali restante Tem um bode Ou que uma das portas Restantes Ali tem um bode Então vamos ver O porquê disso Então a resposta é Sim, o candidato deve trocar Por quê? Caso ele não Troca de porta Ele vai ganhar O prêmio Se Somente se Ele tiver escolhido A porta Que tem um prêmio Já na primeira rodada E isso Tem um terço De chance De acontecer Então A probabilidade De ganhar É igual a um terço Ok? Agora Caso ele troque De porta Vamos pensar Na situação O apresentador Acabou de abrir A porta Agora Restaram duas portas Tem Uma porta Que tem um prêmio E outra porta Que tem o bode E você Esquece simplesmente Da porta que você escolheu Você vai escolher Uma dessas duas Agora Então É Caso Ele troque De porta A probabilidade De ele ganhar Então Ele só não ganharia Esse jogo Caso Ele Então Caso ele Decida trocar de porta Ele só não vai ganhar Caso ele tenha Escolhido A porta Com o prêmio No começo Que aí Nesse caso Ele vai trocar Para uma Que tem um bode Então Qual é a probabilidade De ele ter escolhido A porta Que tem um prêmio No começo É um terço E ele não ganha Nesse caso Logo Ele ganha Se ele tiver Escolhido Qualquer uma Das outras Duas portas No começo Que é Dois terços Então assim Ele Duplica A probabilidade De ele Ganhar Se ele Trocar de porta Então Ele passa De uma probabilidade De um terço Para uma probabilidade De dois terços Então ele Ele deve Sempre trocar De porta Se ele escolher Estratégia Sempre trocar de porta Ele ganha Com a probabilidade De dois terços Ok Então Essa é a solução Para esse problema Eu encerro Essa aula Aqui De dois terços Obrigado.